No episódio anterior da série do colecionador de dragões, eu tive a grande ideia de fazer um castelo gigantesco no alto de uma montanha. E eu perguntei o que vocês acharam dessa ideia e parece que vocês gostaram. E já que será um castelo bem grande, eu resolvi dividir em partes. Na primeira parte eu construí a biblioteca do castelo e no episódio de hoje eu irei construir a prisão do castelo. Me acompanhe aí nessa saga da construção de um castelo, eu espero que fique bonito. Deixa o like no início do vídeo. Bom galera, como eu havia dito pra vocês, eu estou construindo esse castelo gigantesco, olha só a planta dele como que tá ficando. E essa daqui é a nossa biblioteca, ela já tá pronta. E nesse episódio nós iremos dar formas para o nosso castelo. Além de construir a prisão, nós iremos começar a construir as muralhas. Então eu já vou descer aqui, porque essa parte eu sei que vai dar muito trabalho. E eu vou precisar de muitos recursos. E eu já tenho alguns aqui na minha mão. Eu vou tá precisando de muito tijolo de pedra e pedra lisa. E eu preciso tomar cuidado, porque enquanto eu estava preparando pra poder fazer essa gravação, apareceu o dragão Drake bem ali, mano. E ele começou a me atacar. Eu não eliminei ele, porque quando eu cheguei próximo, ele parou de me atacar. Mas eu preciso tomar muito cuidado. Pode aparecer um dragão aqui e começar a me atacar. Mas sem problemas, eu estou aqui com o meu Storm Stratus. E enquanto eu vou tá construindo, ele vai tá fazendo a segurança do nosso castelo, né? Olha lá, mano. Tá vindo um dragão ali. Ah, o nosso King Ghidorah. Tá vindo ali de novo. Eu acho que o King Ghidorah, galera, gosta de ver a gente construindo. Então vamos lá. Eu preciso colocar essas pedras desse jeito aqui, ó. Pra gente poder levantar o nosso castelo. E como eu havia dito pra vocês, caso vocês quiserem fazer essa construção também, é só vocês assistirem com mais calma pra vocês copiarem aí a minha construção, né? É uma construção que vai exigir muito trabalho. É por isso que eu estou dividindo em partes. Mas vai dar tudo certo. Eita, mano. Que isso, cara? Apareceu o dragão Ra aqui. Mano, se encher de dragão aqui, vai atrapalhar a construção, galera. Eles estão aqui por causa do dragão Drake que tava me atacando. Olha só, tem outro dragão meu bem ali, ó. Não podemos negar toda essa segurança. Olha só como que tá ficando. Algumas dessas partes aí, eu vou estar colocando essa outra pedra lisa aqui, ó. Pra diferenciar uma parede da outra. E agora, eu só preciso levantar essas paredes aqui, pra poder ficar da altura da biblioteca aqui, ó. Galera, olha só quem apareceu aqui na nossa vila. Eu disse pra vocês que tinha um dragão Drake que tava aparecendo... Eita, mano. Ele tá atacando. Ele não tava atacando. Agora ele começou a atacar de novo. Já é a segunda vez que ele aparece aqui. E ele começa a me atacar. E agora ele tá querendo me atacar de novo. Mas por azar dele, agora eu estou gravando pra mostrar pra vocês. E eu estou com o meu dragão. Então, infelizmente, ele será eliminado. Porque ele tá muito próximo da minha vila. E o meu castelo já tá ficando bonitão, cara. Olha só. Calma aí que eu mostro pra vocês. Primeiro, eu preciso eliminar esse dragão. Não vai ser muito difícil. O meu dragão Storm Stratos de 4 asas é muito poderoso. E... Toma! Nossa, mano. Eu errei. Eu errei, galera. Calma, calma, calma. Eu vou acertar ele. Aí, acertei. Mano, ele não foi eliminado com uma só. E ele continua atacando. Eu vou tentar chegar mais próximo dele. Vamos, vamos e... Nossa, acertei outra em cheio. Ele caiu lá embaixo. Mas ele não foi eliminado ainda. Esse dragão Drake, ele é mutante. Ele tá muito forte, cara. Com essa força toda, é capaz dele conseguir me eliminar. Olha isso. Já acertei 4. 5. Pronto. Precisou de 5 ataques pra poder eliminar o dragão Drake. Mano do céu. Eu acho que se eu tivesse com um dos dragões lendários, eu acho que ele teria sido eliminado muito mais fácil. E olha só, galera. Tem um dragão Silva se aproximando aqui. Eu espero que ele não resolva me atacar. Ele é bem pequenininho, mas ele é nível 96. Porque as espécies de dragões Silva, eles costumam ser bem pequenininhos mesmo. Ai, mano. Ele tá me atacando. Vocês viram? O poder dele passou ali. Meu dragão tá indo pra cima dele. O meu dragão eliminou ele muito rápido. É, dragão Silva. Não deu pra você, não. Meus dragões são muito poderosos. Fica tomando conta da retaguarda aí. Porque eu vou continuar fazendo a construção do castelo. Olha só. Essa parte aqui é a parte que vai ficar a prisão. Essa aqui é a biblioteca. E todos esses cômodos aqui serão construídos em breve. Vamos pra parte aqui, ó. Da prisão. É só a gente descer aqui. Essa parte aqui eu vou precisar fechar. Então eu vou fechar aqui assim, ó. Porque é uma prisão, né, galera? Então tem que ficar impenetrável. Tem que ficar bem seguro. Nessa parte aqui eu vou ter que levantar umas paredes. Desse jeito aqui. E agora é só colocar uma escada. Inverso. Desse jeito aqui, ó. Aqui no meio eu coloco uma tocha. Ah, eu tenho tocha aqui, ó. Perfeito. É só colocar uma tocha aqui no meio. E a outra vai ficar bem aqui também. E essa parte aqui eu levanto também pra poder combinar aqui, ó. As paredes desse jeito. E esse lado também vai ter uma escada desse jeito aqui, ó. Nessa parte aqui... É, tem que ter uma escada inverso aqui pra ficar bonitinho. Olha só. Agora ficou combinando os dois aqui, ó. E esse lado aqui não precisa porque não tem espaço. E agora vamos começar a fazer as celas. Então eu vou precisar da minha pá pra poder marcar o local das celas. Ah, qual é, dragão? Aqui não cabe nós dois não, cara. Isso. Ai, mano. Ele vai ficar me atrapalhando agora, galera. Calma aí. Eu vou chamar ele pra aqui, ó. E vou deixar ele sentadinho aqui. Vem pro lado de cá. Fica sentadinho aí. Pronto. Isso. Fica olhando pra lá. Se aparecer um dragão aí, aí você me defende. Agora é só colocar esses tijolos desse jeito aqui. Essa parte aqui vai ser uma cela. Nessa outra parte dá pra fazer uma outra cela. E agora eu vou tá colocando uma cama bem aqui, galera. Olha só. Porque é a cama do prisioneiro, né? E vamos fazer de conta que vários prisioneiros que tentou atacar o nosso castelo foi eliminado. Ele não aguentou ficar aqui na prisão porque ele fez alguma coisa muito má com os nossos dragões. Então vamos colocar umas caveirinhas desse jeito aqui, assim, ó. E vamos colocar uns redstonezinhos aqui, assim, ó. Pra simbolizar, né, que o negócio foi feio aqui dentro, né? Então vamos botar uns redstonezinhos assim, ó. E agora vamos colocar umas teias de aranha porque é uma prisão de alta segurança, né? Então tem que ter umas teias de aranha assim, ó. Pra simbolizar que ela é bem antiga e ela tá aqui há muito tempo. E agora é só a gente tampar toda essa parte aqui, ó. Pra poder ficar mais seguro, né? Essa parte aqui vai ser a porta. Mano, eu acho que tá ficando top, hein? Eu quero que vocês deixem nos comentários. Eu acho que a nossa prisão tá ficando muito top. Agora precisamos... Deixa eu ver... Vamos colocar as grades. Cadê as grades, mano? Ah, eu esqueci de pegar as grades lá na mesa de transmutação. É só escrever grades. Ok, elas estão aqui. Vou pegar bastante porque eu quero fazer uma prisão muito poder... Ih, mano, olha só. Outro dragão Drake sobrevoando a nossa vila. Ainda bem que ele não resolveu atacar a gente. Porque estamos concentrados, cara. Estamos concentrados construindo o nosso castelo. Quando estávamos construindo a biblioteca, nenhum dragão resolveu atacar a gente. Por isso que a gente construiu rápido. Então vamos adiantar o nosso lado aqui pra não aparecer dragões de novo. É só colocar as grades desse jeito aqui assim, ó. Pra ficar uma fortaleza aqui dentro, cara. Pra poder ficar bem seguro pros prisioneiros não fugirem. E precisamos também colocar uma porta, né? Então eu já tenho uma porta aqui, ó, preparadinha pra colocar bem aqui pelo lado de dentro. Ah! Ih, tô preso. Ih, galera, eu tô preso. Mano, eu tô preso, cara. Calma aí, calma aí. Não dá pra abrir a porta não. É, né? Já que eu tô preso aqui dentro e já ficou de noite, eu vou aproveitar pra dormir aqui. Pra poder amanecer, né? Depois eu dou um jeito de sair daqui. Já amaneceu. Eu dei um jeito de fugir da prisão. Não me pergunte como. E agora é só colocar uma alavanca pra poder abrir a porta, né? Pelo lado de fora. Olha só. Agora a gente consegue abrir a porta só pelo lado de fora. Fizemos aqui a nossa primeira cela. E agora vamos fazer a segunda cela. E eu vou mostrar pra vocês só como eu vou tá fazendo a porta dessa daqui, ó. Pra ficar bem diferenciado. Olha só. E eu vou tá utilizando a própria grade pra poder fazer a porta. Eu acho que vai ficar bonito desse jeito. Olha só. É só colocar uma gradezinha para o lado desse jeito aqui, ó. Tô parecendo uma cela que tá aberta. E agora é só colocar todas as outras coisas aqui dentro. A cama, as caveiras. Já que estamos aqui dentro. Então vamos aproveitar pra tirar esse chão aqui, né? Eu vou tá precisando colocar algumas pedras de musgo. E também eu vou tá colocando pedregulho. E eu acho que eu vou colocar algumas pedras lisas também. Pra poder dar um contraste, né? Pra ficar diferenciado. Então vamos tirar tudo isso aqui com a nossa pá super potente. Mano, essa pá é muito da hora. Olha isso. Muito rápido, cara. É bom que a gente já conserta esse buraco que ficou aqui embaixo. Galera, a nossa prisão ficou muito top. Eu nunca imaginei falar um negócio desse. Vou entrar aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso. Ficou muito daorinho. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam dessa prisão aqui. Vocês viram que ela é eficaz, né? Fiquei preso ali. E agora, galera, precisamos fechar todo esse local. Assim como fizemos na biblioteca. Porque esse castelo vai ter vários andares. É por isso que ele vai ser gigantesco. Só que antes de fazer isso, eu vou tá fazendo uma mesinha aqui. Pros presos comerem alguma coisa, né, galera? E vamos tá fazendo uma mesa bem simples de fazer. Eu vou fazer devagarinho porque aí vocês aprendem também. Olha só. É só colocar uma laje desse lado e uma laje desse outro lado. Aí a gente coloca um alçapão bem aqui, ó. E faz assim, ó. Vira uma cadeirinha desse jeito. E aí aperta ele e ele vai virar outra cadeirinha. E aqui no centro, a gente coloca uma cerca. E em cima da cerca, a gente coloca outro alçapão desse jeito aqui, ó. Olha só que daora. Virou uma pequena mesinha aqui com duas cadeiras. Porque temos duas celas. E agora vamos fechar toda essa parte aqui. Pra gente ver como é que vai ficar essa prisão aqui. Quando tudo aqui em cima estiver fechado. Eu vou tá fazendo uma escada nessa parte de trás. E vai ser bem fácil de fazer. É só fazer uma escada normalmente. Desse jeito aqui, ó. Nessa parte aqui, eu coloco um pouco mais de pedra. Desse jeito aqui, ó. E em cima dessas pedras aqui, só pra fazer uma decoração bonitinha. Eu posso tá colocando isso aqui, galera. Olha só. Muro. E agora é só fechar todo esse local aqui. O telhado ficou desse jeito aqui. Na verdade, não é um telhado. Aqui agora vai ficar outra parte do castelo. E antes de mostrar pra vocês como que ficou lá dentro da prisão. Eu vou tá fazendo o local que fabrica armaduras para os guerreiros do castelo. Seria o local do ferreiro. Essa parte aqui é muito rápido. É só eu quebrar toda essa parte aqui, ó. Porque não iremos precisar. Iremos estar colocando esses tijolos desse jeito. Aí nós iremos contar três aqui, ó. E colocar outro. Três. E três. Pronto. Vai ficar desse jeito. E dentro desses espaços, eu vou tá colocando alguns muros. Desse jeito aqui, ó. Esse local aqui, nada mais é do que aqueles locais que a água passa por baixo, sabe? Que tem uma grade por cima. Eu acho que ficou igual, né? E agora é só levantar o muro pra ficar da altura da parede ali, ó. Essa parte aqui a gente pode fazer isso aqui, ó. Pra ficar bem da hora. Porque depois iremos fazer um teto em cima desse local aqui que faz armaduras. Olha só como que tá ficando. Agora vamos aos detalhes que vai ficar aqui dentro. Vamos precisar trocar esse chão. Então vamos tirar aqui rapidinho. E iremos tá colocando um chão todo de pedregulho. Eu acho que vai ficar bonito. E nessa parte aqui do nosso ferreiro, nós iremos tá fazendo aquele local que fica lava. Pra poder derreter o ferro. É só a gente quebrar o chão aqui, ó. E agora é só vir aqui na mesa de transmutação e pegar alguns baldes de lava. E iremos colocar ele aqui dentro. Pronto, essa aqui é a nossa fornalha. Isso aqui serve pra poder derreter o ferro pra poder fazer as armaduras. A nossa casa do ferreiro tá ficando quase pronta. Mas ainda não tá parecendo uma casa do ferreiro. Então, eu preciso fazer mais algumas decorações. Vamos tá fazendo um local bem aqui, ó. Pra poder guardar as armaduras. E pra fazer esse local é muito simples. Iremos tá utilizando esses tisolos aqui, ó. Vamos tá colocando desse jeito, sem chegar ali no teto. E vamos levantar outra pilastra bem aqui. Desse jeito aqui, ó. E aqui embaixo a gente coloca algumas madeiras. E eu vou tá colocando madeira da selva. Pra poder diferenciar, né. Isso aqui é apenas um balcão. Nessa parte aqui, eu vou tá colocando dois suportes de armaduras. Uma aqui e outro bem aqui. E nessa parte, eu vou tá colocando alguns baús. Desse jeito aqui, ó. Depois é só vestir esse suporte de armadura aqui com algumas armaduras. Depois eu pego lá na mesa de transmutação. Nessa parte aqui, eu vou tá colocando mais alguns baús. Desse jeito. E eu vou tá colocando também uma bigorna. Bem aqui, ó. Pra poder, né, depois que derrete o ferro, aí coloca aqui e começa a fabricar os itens. Nessa parte aqui, eu posso tá colocando... Deixa eu pensar. Uma bancada de trabalho, né, galera. Refinar essas madeiras aqui, ó. E aí eu faço uma bancada de trabalho. Colocar uma aqui e a outra bem aqui do lado. Pronto, galera. Temos aqui a nossa casa do ferreiro. Agora é só cobrir isso aqui pra gente ver como é que vai ficar. E vamos cobrir tudo isso aqui com pedregulho. Bom, galera, conseguimos construir a casa do ferreiro e também construímos a prisão do nosso castelo. O nosso castelo tá começando a tomar forma. Eu acho que ele tá ficando bonito, né? Vocês precisam deixar aí nos comentários. Mas não sai ainda não, mano. Vou mostrar pra vocês como é que ficou a prisão do lado de dentro. Então já vai deixando aquele like e se inscrevendo no canal, tá? E compartilha esse vídeo aqui com os amigos de vocês. Porque, mano, eu vou soltar vídeo todos os dias se vocês compartilharem com os amigos de vocês. E agora fique com um takezinho aí, né? Das construções que a gente fez. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal